Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração, o milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente Um farrapo de gente, aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente Um farrapo de gente, aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração, o milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente Um farrapo de gente, aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente Um farrapo de gente, aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente Aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente 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 Hoje eu ando na frente